Música Oi gente, eu sou o Leva de Macriana Deixa o like aí, curte o nosso canal Me diga, me diga Deixa o like aí E a gente vai me abriando Vai fazer o que você, vai? Vai Fazer a mel Fazer a mel Fazer a mel Nutrição é importante, fala Um beijo pra vocês, tchau Isso, gente E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.